Música Cansado de passar trabalho? A Moneybox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cisbrasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. As provas do Enem deste final de semana serão adiadas em 304 locais no país devido à ocupação dos institutos de educação contra a PEC do Teto dos Gastos. A informação foi publicada pelo Ministério da Educação na tarde desta terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira, o INEP, os estudantes deverão ser informados via SMS sobre a alteração da data do exame, que deverá ocorrer nos dias 3 e 4 de dezembro. No Rio Grande do Sul, as provas foram adiadas no campus Bagé, Camacuã e Sapucaia do Sul do Instituto Federal de Educação, o IFSU, além do Instituto Federal Farroupilha, em São Vicente do Sul. Os estudantes serão também informados via SMS sobre o novo local da prova e a confirmação da nova data. A prova aplicada em dezembro segue o mesmo modelo e nível de dificuldade da prova que será realizada neste final de semana, porém com questões diferentes. A lista completa das escolas onde o Enem foi adiado está disponível no portal do MEC pelo endereço www.mec.gov.br E no site do INEP, no endereço www.inep.gov.br MEC pelo endereço www.inep.gov.br